Olha esse problema aqui de logaritmo, pausa o vídeo e veja se você é capaz de resolver. Bom, vou fazer aqui para vocês, tudo bem? O primeiro passo que eu vou fazer, eu vou pegar esse 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, eu vou passar multiplicando esse x aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vou reescrever aqui, log de 64 na base 2 é igual 2 vezes x, 2x. Só um detalhe importante, tá? 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, por isso que eu considerei ele apenas como 2, fechou? Agora, a gente vai pegar pela definição de logaritmo, que é muito importante. O que isso significa? Que 2 elevado a 2x é igual a 64. A gente vai fazer isso daqui para transformar um logaritmo numa equação exponencial. Eu vou reescrever o que eu falei aqui para vocês. 2 elevado a 2x é igual a 64. Vou pegar esse 64, eu vou fatorar ele para deixar na mesma base do 2. Então vai ficar aqui, 64 que dá por 2, 64 por 2 dá 32, por 2 que vai dar 16, por 2 que vai dar 8. Vou fatorar mais, ó, por 2 que vai dar 4, por 2 que vai dar 2, por 2 que vai dar 1. Então eu tenho aqui, vem comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 2 elevado a 6. E aí eu vou reescrever a minha equação aqui como 2 elevado a 2x é igual 2 elevado a 6. E aí se as bases são iguais, os expoentes também são, que vai me resultar em 2x é igual a 6. E agora ficou fácil, uma equação do primeiro grau. O x é igual a 6 sobre 2 que é igual a 3 e essa é a nossa resposta. Comenta aí se você entendeu, se você gostou desse vídeo. E é claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.